Catalar revela a contratação de atacante que estava na Série D e admite dificuldade para buscar jogadores. Tentamos muito. Em entrevista coletiva após a derrota no Repará, treinador Azulino afirma que o poder de convencimento do Leão não é grande neste momento. O Remo está no mercado para tentar corrigir um grande problema da equipe Azulina nos últimos jogos. O Leão consegue criar chances, mas não conclui as jogadas com qualidade e deixa pontos pelo caminho. Na coletiva após o Clássico Repará que ocorreu na última segunda-feira, o técnico Ricardo Catalar revelou que o time Azulino acertou com o atacante Renanzinho, que estava disputando a Série D pelo Cascavel. Renanzinho pertence ao Guarani e estava emprestado ao Clube Paranaense, onde disputou 25 partidas e anotou um gol em 2023. O comandante Azulino afirmou ainda que o time tentou contratar jogadores que estão disputando torneios mais competitivos, mas admite que o Leão está sem tanto poder de convencimento. Sobre o Renanzinho, é uma das oportunidades que conseguimos encontrar de Série D. Para cima, nós não conseguimos fazer nenhum movimento, tentamos muito, muitos jogadores, mas, infelizmente, nenhum jogador topou. Infelizmente, nosso poder de convencimento não é grande e o Renanzinho foi um cara que topou e queremos ter um jogador na posição para poder. Quando precisar fazer as trocas, como hoje, termos jogadores que são especialistas na posição, para termos repertório de mudança no jogo, comenta Ricardo Catalá. Na derrota, diante do maior rival, o Leão finalizou 13 vezes, mas não conseguiu balançar as redes. Muriqui ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti. Esse problema pode ficar ainda maior se o atacante Pedro Vitor, destaque do time na era a Catalá, ficar fora do próximo jogo. O jogador azulino se machucou e deixou o campo em uma maca na partida realizada na última segunda-feira. Com a derrota, o time azulino permaneceu na 17ª colocação, na zona de rebaixamento, com apenas 13 pontos. O Remo vai encarar o Náutico, também no domingo, a partir das 19h, no Estádio dos Aflitos, em Recife. As partidas serão válidas pela 14ª rodada da Série C do Brasileiro. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.